O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Isso, gente, é de extrema importância, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele às vezes nos puxa a orelha, mas às vezes também nos consola, às vezes nos dá aquele toque para que a gente desperte para os valores da vida e às vezes traz para nós a oportunidade de olharmos para nós e vermos onde nós nos enquadramos. E na missão do homem inteligente na terra, também está implícito a missão daqueles que sabem amar, que sabem construir, que sabem edificar. Trabalhamos, pois, para sermos aqueles que edificam, aqueles que constroem, aqueles que se fortalecem para a construção de um mundo de luz, de fraternidade e de paz. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deves prestar-se. Então, nós estamos caminhando aqui na terra, nós estamos nos aprimorando, nos criando condições de sermos melhores. A partir desse momento, nós vamos começar a instruir, a nos aperfeiçoar, a criarmos para nós as bases da fraternidade legítima que deve existir para nossas vidas. E também, todos os momentos da nossa existência, nós estaremos construindo ou desconstruindo alguma coisa para o nosso futuro. Se temos realmente muita inteligência, que saibamos usar esse instrumento divino para construirmos melhor, para construirmos com mais paz, com mais fraternidade e esperança, e principalmente construirmos coisas úteis. A enxada que o jardineiro emprega ao seu ajudante, não mostra esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que dirias, se esse ajudante, em vez de trabalhar, reerguer-se a enxada para ferir seu patrão? Dirias que é horrível, que ele merece expulso? Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Todos nós estamos caminhando aqui na terra para fazermos uma grande reflexão. Aprendermos, primeiramente, que Deus é a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. A partir disso, entendermos que esse engenheiro sideral, de tamanha capacidade, de tamanha conhecimento e de tamanha moral, induz-nos a crescermos em amor. E também fazermos nossa reforma íntima e melhorar nossa condição moral. Por onde quer que passemos, por onde quer que estejamos, temos que ter a luz do amor e da compaixão, iluminando nossos caminhos para a nossa redenção. Que possamos, a cada momento da nossa existência, saber vivenciar cada experiência, para que o mundo seja de paz e esperança em todas as etapas da nossa vivência. Meus irmãos, que as sagradas bênçãos de Jesus iluminem-nos a mente para estarmos sempre prontos a seguir o rumo da luz. Pois isso sempre fará de nós pessoas mais dignas, mais merecedoras da paz e do bem. Não levanta, continuando aqui o raciocínio, se o inteligente tenta destruir a ideia de Deus, não levanta ele contra o seu Senhor. A enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno, tem ele o direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Se luar, não duvideis. E atravessará as existências miseráveis e cheias de humilhações, até que circurve diante daquele a quem tudo deve. A nossa responsabilidade é de nos comprometermos com Deus e de respeitarmos as suas leis e procurarmos ajudar as pessoas a se melhorar, a se aperfeiçoar e a construir e edificar as bases sagradas do bem em seus espíritos, em nosso espírito, para caminharmos sempre rumo à paz, confraternizando-nos como irmãos. Irmãos que se amam, irmãos que se ajudam, porque se começarmos a desenvolver o sentimento de ódio, só criaremos espinhos ao longo do nosso caminho. E nós queremos ter flores que perfumam, que exalam bons odores e que também não espetem. Mas para isso, precisamos desenvolver o bem em nós, desenvolver o amor e a paz em nossos corações, em nossos sentimentos. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem para conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos se tornam instrumentos de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência, como de todas as outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Fernandino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862 Sabermos entrepregar a nossa inteligência, edificaremos os méritos para o nosso futuro. Mas se nos perdermos nos labirintos da incompreensão, da inconsciência, da falta de responsabilidade, deixando proliferar no mundo restícios de maldade, certamente retardamos o momento de colhermos a felicidade, as realizações do Espírito que nos impulsionam ao caminho de Deus, que ama todos os filhos seus, e espera que cada um saiba tirar de si todos os resquícios do homem velho, saber trilhar por o mundo, construindo a paz e a fraternidade dentro de si, na esperança de cada um. Saber vivenciar toda a paz, todo o amor e toda a fraternidade. A humanidade, para avançar, precisa de pessoas idôneas, pessoas evangelizadas, pessoas conscientes de suas responsabilidades, pessoas que já sabem trilhar e edificar, com base no amor, um caminho redentor, que ele via o sofrimento e a dor. Por isso, saibamos usar a nossa inteligência para a prática do bem, saibamos usar a nossa inteligência para fazermos edificar a luz. E por isso, que todos nós que estamos caminhando na terra, cultuando todas as formas de beleza, saibamos respeitar a grandeza de Deus, que nos impulsiona sempre a sermos melhores, a sermos pessoas que edificam o bem, pessoas que trabalham para construir as bases do amor, onde quer que for. E é por isso que nós temos que tentar entender sempre a nossa condição de realizarmos o melhor por onde passarmos. Porque a vida, assim, espera de cada um de nós. Que as bênçãos sejam sempre proferidas para o fortalecimento da paz e da caridade onde quer que estejamos ao longo da nossa existência. E é por isso que esse convite é feito a todos nós. Que saibamos construir um mundo de paz e de fraternidade. Onde as luzes do amor venham sempre fortalecer o nosso coração impulsionando-nos para as realizações que tanto precisamos. e muitas das vezes quando nós deparamos com aquelas crianças com deficiência mental, com paralisia cerebral, que vão se entortando ao longo do tempo, a gente fala assim, meu Deus, por quê? E aí, espíritos se manifestam na mediúnica dizendo, eu acompanho aquela coisa. Aquilo já fez muito mal para a humanidade. E a gente tenta esclarecê-lo que ele é um filho de Deus que merece o perdão. que quanto mais ele tentar acompanhar aquele ser, aquele seu irmão, para infligi-lo mais dor, mais sofrimento, mais ele também sofrerá. O sofrimento é compartilhado. Então, nós temos que treinar a usar a nossa inteligência, o nosso raciocínio para edificar o bem. Porque se edificarmos o mal, colheremos o mal em nós mesmos. Mas aqueles que perdem tempo e obsediarem, atormentar, sofrerão também as consequências do próprio mal. Todos nós temos que nos libertar daquilo que nos fere e cativar aquilo que nos eleva. E para isso, temos o discernimento, o livre-arbítrio e o evangelho com todo o ensinamento que nos conduz a um caminho de menos sofrimento onde todos nós saberemos escolher a flor que queremos colher. Porque a vida sempre nos oferece momentos de paz. Mas nós teremos que saber o que nos apraz. a vida é cheia de luz, de esperança e fraternidade. Tudo isso leva-nos à felicidade. Mas o problema é o caminho que escolhemos trilhar perante toda a humanidade, perante a nossa sociedade que chora e sofre, porque ainda não aprendeu escolher o caminho do amor que nos conduz ao Senhor. sempre que procuramos olhar o homem metafisicamente, ou seja, desde a origem do seu sofrimento, nós estamos vendo a parte científica das reis de Deus, procurando nos aprimorar e nos aperfeiçoar para que sejamos um dia seres mais felizes, capazes de nos amarmos mutuamente, encaminhando-nos uns aos outros para Deus. Agora nós vamos para o capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Muita paz, muita luz ao seu coração, que as bênçãos divinas estejam sempre se fortalecendo, sempre te iluminando. Lembre-se do site da FEB, onde você pode encontrar o Evangelho e muitos outros livros que vão falar ao teu coração, que vão te impulsionar as melhoras necessárias ao processo evolutivo. de vezica como o Evangelho em seguida de Palabó a gente quer de questões que são o ever o Evangelho não e